Música 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 Tudo bom com vocês? Estou tentando fazer mais um vídeo aqui O vídeo de hoje vai ser como que você prefere Estou aqui com o Maílson Wallace Música Música Fala galera Mais um vídeo Mais um som vlog Deixe seu like e se inscreva no canal Se inscreva no canal dele Deu o meu gênio Mais um vlog Deixe seu comentário em cima E ativa o sininho E partiu Vamos começar O que você prefere Vamos lá que agora eu estou tenso eu vou começar tudo Morre E ficar enterrado Calma aí Pera aí, pera, pera Dá pra ver Nunca mais tomar suco Nunca mais tomar refrigerante Nunca mais tomar refrigerante Nunca mais tomar refrigerante Eu prefiro Nunca mais tomar suco Porque refrigerante é vida Guaranazinho toda hora Nunca mais tomar suco Porque, que nem falou Refrigerante é vida Tomar uma coca Quando tiver numa praia Quando tiver um calor Dados gramas Tomar coca Com gelo É, gelada E é isso Vamos pra segunda pergunta É melhor Só se desir e não letar Que você prefere Nunca mais nadar Ou nunca mais correr Nunca mais nadar Porque eu nunca mais nadei Mas tô correndo Cara, eu prefiro Eu prefiro nunca mais andar Porque ninguém sabe Se eu for mais pra uma praia Ou pra uma piscina Posso morrer hoje aqui? Então, perdido E é isso Vamos pra terceira pergunta agora Deixa eu mostrar o rambuinho Pau Que merda, hein Você prefere O que você prefere Nunca mais enxergar Ou nunca mais escutar Agora tá difícil Eu prefere nunca mais escutar Porque tipo Você vê também, meu amigo É o que precisa, né A pessoa tem que ver as coisas Porque se não for cego, meu amigo Vê um barranque Puf, cai Certo É Perdi a concentração Tipo Se você preferir Nunca mais Enxergar Como é que você vai ver as coisas Aí Como é que você vai sair Você vai pra rua Pedir alguém pra Pegar seu braço Se você quiser, vai Aí bota ele lá Na frente de caminhão Você já tá na calçada Isso Sim, quer Vamos lá Pra quarta pergunta agora Vou pegar aqui, meu irmão Pega Marca Se isso agrada O que você prefere Nunca mais usar o Whatsapp Ou Nunca mais usar o Instagram Nunca mais usar o Whatsapp Nunca mais usar o Instagram Porque o Instagram quase não entra Sim Aí Ah, você, né Então, aí Vai indicar Daí, pô Vai pela Eu prefiro nunca mais o Whatsapp Porque no Instagram a pessoa Curte as coisas Vê a vida dos outros Que é uma coisa que eu gosto muito E conversa também Curioso E conversa também Não, vocês sabem A pessoa só conversa Liga Mensagem Mensagem também Então Então eu prefiro o Instagram Porque faz tudo Mas eu prefiro o Zap Zap Vamos pra próxima pergunta A quinta Ô, Magode O cabelo parece que tem uma ponta aqui de lado Vamos lá Quinta pergunta Nunca mais falar Nunca mais beijar Agora Ferrou? Não Não ferrou Nunca mais beijar É Ok, né Isso acho que eu vou ficar sem falar Pra sempre Nunca Isso é Óbvio É Quer dizer Nunca mais beijar, né Tá Eu se abraço Caso com ela Não tenho feliz É Não tenho feliz Precisa beijar E é isso aí Vamos pra Seja beijar rasgou o bagulho nunca mais mexer no celular ou nunca mais assistir tv nunca mais assistir tv tipo filme tem telefone não tem whatsapp só é baixar netflix não tem whatsapp na televisão não tem facebook na televisão não tem instagram nunca mais assistir tv é por causa dessas coisas ai que você falou e também o facebook e galera vamos para uma pergunta se você esta gostando desse video deixa o like e se inscreva e compartilha no whatsapp facebook instagram na qual é correto no todos os apelhos que você tiver e enfim tu e ele Nunca mais andar ou nunca mais ter filhos, a coisa só pegou pesada não, agora se aberta Ah, a última sempre tem, Jesus, e agora? Ai bicho, acho que nunca mais ter filho, tá louco? É, nunca mais ter filho, porque se você for nunca mais andar, você nunca mais vai sair pros cantos sem pedir ajuda das pessoas, vai andar de cadeira de rodas sem dúvida E só vai pros cantos e os outros vão empurrando Então prefiro nunca mais ter filho E é isso galera Esse foi o vídeo, se você gostou deixa lá, se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário E deixa um comentário do próximo vídeo aí, inscreva-se no meu canal, mas eu sou o blog, valeu, falo, fui! Tchau 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 Tchau